Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago-vos esta maquiagem para arrasarem e para conquistarem o boy crush com este bucão vermelho não se esqueçam de espero que gostem e não se esqueçam de subscrever o meu canal e de ver o vídeo até ao final e de colocar um gosto um beijinho e sigam os passos para arrasarem com esta make up Música 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 Música